Os Fortino deram falência, what? Mano, mas vocês hoje... Não, de Abril hoje... É sério mesmo? Isso é de 30 minutos, mano, é for real? Vou contar o que aconteceu resumidamente com os Fortino e porquê que decidimos hoje, no dia 4, fechar... Foda-se, Torres, resumidamente, 33 minutos. Resumidamente, irmão. ... eSports com equipa de eSports, ok? Se calhar resumimos um bocado a história dos Fortino, voltamos atrás, contamos um bocado a história dos sponsors. Ninguém me consegue resumir isto? Tem 30 minutos isto? Começou em 2020. Isso é. 2020. Começou em 2019. 2020. 2020, em dezembro de 2020. Deis anos e um mês. Mas porquê não estou a falar. Basicamente, a equipa competitiva vai acabar e vão ficar apenas com Content Creators. A concepção dos Fortino. E como a história começou contigo, se calhar, deis com um saco aí. Então, muito resumidamente, eu já queria, já tinha... Não sei, surgiu o recrutado no PC e eu jogava muito por os profissionais fortinários, estava próximo deles e... Ok, mas eu quero saber porquê que acabou, já. Má gerência, má marketing. Opa, já, tenho que ir ver isto com calma. Não sei. Estava ao meu ano sem patrocinadores. For real. Eles não tinham Uber Eats e não sei o quê. Curti a perceber, já, mas... E depois eles foram os primeiros a fazer uma Content House, onde gravavam vídeos juntos, etc. E a fanbase veio do conteúdo e não do competitivo. Depois, com a fanbase toda que eles escreveram à volta do conteúdo, começaram a entrar nos jogos competitivos. Mas veio. Mas eles já gravam competitivamente. Não, não. Não era... Bem, é isso. Depois ainda vão curtir muito o knowledge. Knowledge de quê, Tiago? Que este vídeo é o que estás a falar? Sim, tive. Era trickshot. Era impressionante. Acabava por ser um bocado competitivo, mas não estava ligado a nenhuma competição. Como sou no clube. Knowledge sobre a vida? Neste vídeo? Este vídeo tem knowledge de vida, pô. Ah, mano. Bom, tenho que ir ver isto assim com calma. E a cena é que o vídeo tem 30 minutos, mano. Eu queria ver, mas vocês não me conseguem resumir. Queria comentar a situação. Ou se não dizem que é a falta de sponsors. Mano, mas não sei se é só isso. Ver depois. E há, temos que ver depois isto.